O que desapareceu no Jardim Planalto, finalmente foi devolvido à família. A polícia agora está acompanhando esse caso de perto. A menina sumiu enquanto brincava no terraço de casa, no bairro Jardim Planalto, em João Pessoa. Deram falta da criança quando o pai estava chegando em casa, que a mãe ligou e estava já vindo do trabalho. Aí nisso mobilizou ali os vizinhos, populares, realmente o pessoal. Estava bastante preocupado porque uma criança de 3 anos, sumir assim do nada é muito complicado. A menina foi deixada ainda na madrugada dessa quinta-feira na porta de casa. Segundo a polícia, ao abrir a porta para pegar a menina, a tia de Esther conseguiu ver um casal em uma moto fugindo. Seria um casal sair no veículo motocicleta. Esse casal ainda não foi identificado. Assim que foi localizada, a criança passou por exames de corpo de delito. A criança foi submetida a exames periciais. O que a polícia pode garantir por hora é que não houve violência física contra a criança, não descarta eventuais serviços, mas o fato precisa ainda ser investigado, as investigações precisam ser aprofundadas. A polícia deve continuar com as investigações para saber a motivação desse crime. É uma coisa que tem que realmente ser apurada, calmamente, né, no decorrer aí desses próximos dias aí, para ver se se chega a algum culpado. Bora para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente fala sobre a previsão de chuva, porque a previsão é mesmo de mais chuva, viu? E falar também sobre a programação junina para o São João, aqui da capital. Eu volto já. Tchau. Tchau. Tchau.